Esse aqui, o Alize, zerinho, zerinho, quanto está aqui na Romer? Completinho, por apenas R$ 21.900 e frete e pintura você não paga aqui. E como é que se paga? Ah, com 20% de entrada, a Romer está facilitando em 3 vezes. Quer mais? Quer mais? Garantia da menor taxa de São Paulo. E se encontrar a taxa menor? Não vai encontrar? Vamos, Romer, vamos ver se encontrar a taxa menor. A Romer cobre. E a avaliação do seu veículo num zero quilômetro é a menor diferença também. Então venha e cobre aqui do Romer. Avidando Oratório 3553, telefone. 6911-6777, está procurando zero quilômetro com a garantia do menor preço? É aqui que você vai encontrar.